Por que não volta amor, se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama, então por que não volta? Eu sei que sinto falta de nós, de ouvir o som da minha voz, nos nossos momentos quando estávamos a sós, eu até tentei evitar, prometendo mais te procurar, mas não dá pra controlar. Quando o assunto é amor, quero só te dizer que ainda amo você, quero saber apenas por que não volta amor, se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama, então por que não volta amor, Se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama, então por que não volta? Eu sei que sinto falta de nós, de ouvir o som da minha voz, nos nossos momentos quando estávamos a sós, eu até tentei evitar, prometendo mais te procurar, Mas não dá pra controlar, quando o assunto é amor, se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama, então por que não volta amor, se a saudade aumentou, vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama, então por que não volta? Vê se esquece o que passou, sei que ainda me ama, então por que não volta?